Muito revoltado e com vergonha o Zezé de Camargo está ficando aí olha chateado por estar ficando careca Muitos internautas falaram que ele não quer envelhecer olha e já está procurando fazer um transplante Mas na verdade o cantor acabou revelando aí que teve três covid olha e o cabelo acabou caindo muito E você teve covid pra ficar